Ele trocou a velina dele por material de construção e aí iniciaram a construção da loja Patti. Tudo começou na picada Augusta. Minha mãe, desde criança, quis ter a venda dela. Depois de adulta, então, meu pai viabilizou esse sonho. Era uma salinha de 6 metros quadrados, onde a mãe tinha a máquina de costura, ela era cabeleireira e junto, ela começou a colocar peças que as pessoas pediam. Foi quando o pai trocou a velina dele para ampliar. 6 metros quadrados foi para 40 e poucos metros quadrados e depois foi para mais de 200. Tinha 11 anos. Com 14, eu convenci a mãe a viajar e eu passei a fazer as compras da loja. Depois, a minha irmã, a Tati, entrou também. Ela é muito criativa. E aí entrou o nosso irmão, Samuel, que entrou na parte do marketing. De eu fazendo faxina na casa da minha sogra, organizando os livros. Eu achei um livro do Chico Gonçalves e era o ABC da moda. Foi algo que eu busquei porque eu sempre quis entender por que uma pessoa saía do provador, ela estava muito bonita esteticamente, ela dizia, não. Dentro da costura de imagem, eu consegui estudar e entender essa questão individual de cada pessoa. Nós ganhamos o Prêmio Nacional de Gestão pelo SEBRAE. Eu passei a ir para a casa das pessoas, organizei muitos armários. Um dia eu tirei 18 sacos de lixo de dentro do guarda-roupa de uma cliente. Peças que poderiam tranquilamente viver uma história. Em 2014, eu entrei numa crise profissional, existencial. E eu quis desistir. Me mudar para outro país. Mas já tem consciência. Decidi ficar. Criamos, então, um novo conceito que é a Casa Pates. Que é, então, a Selfie, consultoria de imagem, o Bazar do Bem, a Pates, que tem as peças novas, onde a gente tem toda uma preocupação com os fornecedores, né? E a Fórmula do Novo Varejo, que faz com que outros varejos possam multiplicar essa metodologia. Poder fazer da moda, com o significado, um instrumento de transformação na vida de mulheres e no mundo. E aí Tem até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí